Música Na sessão ordinária desta quarta-feira os parlamentares analisaram o projeto que regulamenta o serviço militar temporário como voluntário de saúde. Policiais militares do estado do Rio poderão completar os quadros oficiais de saúde e das praças especialistas em saúde. A complementação total de militares temporários não poderá ser superior a 50% do efetivo previsto para oficiais e praças de saúde e para o ingresso no serviço será exigida a idade de 18 a 35 anos. Ainda de acordo com a proposta dos deputados André Siciliano e Márcio Pacheco, o serviço terá duração de 12 meses. O projeto recebeu 17 emendas e retorna para análise das comissões. O estado do Rio pode ter um programa de atendimento integral à saúde da pessoa surda. Esse programa deverá ser implantado nas unidades de saúde públicas e privadas do estado para oferecer intérprete de libras aos pacientes. Também deverá ser oferecido capacitação através de linguagem de sinais aos profissionais de saúde. O projeto da deputada enfermeira Regiane recebeu uma emenda e retorna para mais uma votação em plenário. As pessoas quando sofrem algum tipo de acidente, elas já chegam fora de si, no sentido de que estão passando por um problema dessa situação que ela já está vivendo. Então é necessário que a gente tenha dentro dessas unidades uma pessoa que consiga se comunicar com ela. A gente está tentando colocar e garantir que a gente tenha esse atendimento, que a gente consiga fazer um processo de inclusão social para essas pessoas. Votado o projeto do deputado Carlos Mink, que faz alterações na lei que trata do sistema cicloviário no estado. A proposta quer permitir o acesso de bicicletas em barcas, trens e metrôs, sendo no primeiro e no último vagão, entre 10 horas da manhã, às 4 da tarde e das 9 horas da noite, até o fechamento da estação de embarque. Fica estabelecido também que nas plataformas de embarque e nas paredes internas dos vagões, será identificado o local de embarque das bicicletas e nas dependências das estações dos transportes, deverá ter bicicletários na proporção mínima de uma vaga para cada mil usuários das estações. O projeto recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. Pode ser criado no Rio o Programa de Acolhimento em Saúde Mental para a Juventude das Favelas e áreas consideradas vulneráveis socioeconomicamente. O programa é destinado a crianças, adolescentes e jovens de 10 a 29 anos e deve ser executado pela Rede de Atenção Psicossocial e pela Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes. De acordo com o texto, os jovens serão atendidos por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, terapeutas e assistentes sociais. O projeto da deputada Renata Souza foi aprovado e retorna para a última votação em plenário. Esse é um projeto que busca regulamentar no estado do Rio de Janeiro a participação também tanto da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos como a própria Secretaria de Saúde. A gente está vendo crianças se automutilando. Então esse é um projeto que vem no socorro dessas crianças e adolescentes que ficaram aí desprotegidos emocionalmente durante a pandemia. E votada a proposta que obriga a presença de letreiros digitais ou analógicos nas estações de trens, metrôs e barcas para anunciar os horários das composições aos usuários com deficiência auditiva. O projeto dos deputados Valdeci da Saúde e Marcelo Cabelereiro foi aprovado em primeira discussão. Os parlamentares votaram o projeto da bancada do PSOL e do deputado Valdeque Carneiro que criam um programa de enfrentamento ao racismo nas escolas públicas e privadas do estado. Deverão ser realizados ciclos de debates e projetos pedagógicos que envolvam o respeito a tradições religiosas, as desigualdades territoriais e regionais, gênero, orientação sexual, entre outras formas de preconceito e intolerância. O projeto recebeu 24 emendas e retorna para a análise das comissões. O ambiente escolar é um ambiente de muitas ações racistas, inclusive nós tivemos muitos e muitos casos, principalmente envolvendo cabelo da população negra, as características físicas, então a importância de campanhas que efetivem de fato a Lei 10.639, que efetivem o combate do racismo no âmbito escolar, são fundamentais. E na sessão extraordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram o projeto de lei complementar que regulamenta o Fundo Soberano do Estado. O fundo foi incluído na Constituição Estadual por emenda, mas precisava da regulamentação do Legislativo para ser colocado em prática. O fundo terá como finalidade constituir uma poupança pública com recursos dos royalties do petróleo e participações especiais de petróleo e gás. 30% do aumento das arrecadações nessas áreas irá para o fundo. Ele também será composto por 50% de todas as multas aplicadas às empresas que fazem extração na costa do Estado, além de doações feitas por entidades públicas e privadas. A proposta ainda prevê a criação de um conselho gestor para elaborar políticas de investimentos para o desenvolvimento econômico e social do Estado a médio e longo prazo. O projeto foi aprovado pelos parlamentares. Hoje nós votamos a regulamentação da administração do fundo. O fundo está criado, já tem um marco em relação à receita do fundo. Seguramente esse ano nós teremos mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais no fundo, porque a receita dos royalties já passou de 18 bilhões de reais. Então, seguramente, comparado com o ano de 2020, 11 bilhões e 100, já vamos ter mais de 2 bilhões e 100. E ainda tem o mês de dezembro. Então, eu acho muito importante, eu acho que, como nós estamos dizendo, o Fundo Soberano é o passaporte para o futuro para o Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa pensar no desenvolvimento econômico, social, indústria, ciência e tecnologia, novos produtos, sempre em parcerias com universidades. Também esse fundo vai possibilitar, como nós aprovamos hoje, parcerias públicas e privadas. Então, a gente precisa pensar o Estado, como eu disse, além dos joias de petróleo. Analisada a proposta que altera a lei que estabelece sanções ao descumprimento da ordem de prioridade do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O projeto da deputada Dani Monteiro inclui no texto pessoas que forem flagradas fraudando a vacinação ou que portarem comprovante de vacinação falso. Agentes públicos que forem flagrados facilitando ou acobertando os atos também serão punidos. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Um programa de incentivo à prática desportiva no sistema socioeducativo do Estado pode ser criado. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro e André Siciliano quer promover a reintegração social dos adolescentes por meio da prática de esportes. Poderá participar do programa o jovem que tiver bom comportamento, comprovante de frequência escolar e atestado médico que confirme aptidão para a prática desportiva. O projeto ainda autoriza o governo a realizar parcerias com federações, ligas esportivas e instituições de ensino superior para a implementação do programa. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. Esse projeto é um projeto que se insere no esforço de consolidar a implementação das medidas socioeducativas, que o esporte favorece, por exemplo, o trabalho em equipe, favorece a preocupação e a observância a regras, a disciplinamentos. Tudo isso é importante para a vida coletiva, para a vida social. É para fortalecer a dimensão socioeducativa, de modo que as unidades de legado aqui no Rio se pareçam mais com unidades de ressocialização e menos com masmorras em infantos juvenis. E analisado o projeto que propõe implantar um centro paralímpico do Estado no município de São Gonçalo. O projeto do deputado Ronaldo Anquieta quer garantir a pessoas com deficiências um espaço adequado e acessível para a prática esportiva. O local também deverá oferecer melhores condições para o treinamento de atletas paralímpicos. O projeto foi aprovado e retorna para mais uma votação. Unidades de saúde públicas do Estado podem ser obrigadas a realizar exames e consultas médicas para pessoas com mais de 60 anos no prazo máximo de 15 dias, a contar a partir da data do pedido. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu quatro emendas dos parlamentares e retorna para mais uma votação em plenário. Toda semana a Comissão de Saúde recebe, através do Alô Alerj, alguma solicitação, paga apoio no tocante à marcação de consulta ou à realização de exames. E via de regra, as pessoas que pedem são pessoas idosas, que já têm, por força de lei, que têm uma atenção especial e que, em razão da sua idade e do problema médico que têm, acaba tornando mais difícil o atendimento e também o tratamento. Os deputados também votaram a proposta da deputada Zeidã e do ex-deputado Marcelo Freixo, que cria na Alerj o prêmio Marielle Franco. O prêmio será concedido para personalidades que tenham desenvolvido ou estejam desenvolvendo ações em defesa dos direitos humanos no Estado do Rio, com destaque para os direitos da população negra, das mulheres e da população LGBT. O projeto foi aprovado. Votado o projeto, que prevê reajuste das tarifas de gás baseadas no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A medida modifica cláusulas do Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado, elaborado pelo governo do Estado. O contrato, atualmente, utiliza como base de reajuste de preços o Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o autor da proposta, deputado Brasão, o índice utilizado para corrigir as tarifas hoje teve um acumulado nos últimos 12 meses de 20,93%. Já o IPCA houve, no mesmo período, um acumulado de 3,14%. O projeto foi aprovado e volta para a segunda discussão. E os deputados discutiram a proposta do deputado Charles Batista, que proíbe a instalação de banheiro unissex em estabelecimentos comerciais e prédios públicos do Estado. Segundo o projeto, os estabelecimentos que tenham um único banheiro podem oferecer o local para indivíduos dos dois sexos, desde que garanta a privacidade dos indivíduos. O projeto recebeu 10 emendas e retorna para a análise das comissões técnicas. O que nós temos visto é muitas das nossas crianças e nossas mulheres passando por constrangimento neste banheiro, tendo em vista que chegam no banheiro, às vezes tem um homem lá, ou um adulto, ainda que seja de sexo diferente, causando uma importunação sexual e abrindo um precedente tremendo para que, de repente, uma pessoa má-intencionada possa até cometer um crime ali, sexualmente falando, causando, assim, um certo tipo de constrangimento nesse sentido. Abre!